Vamos falar sobre os direitos do autista? O assunto de hoje é passe livre. Passe livre é um direito muito bacana, que dá a isenção de passagem para o deficiente e o seu acompanhante, caso ele necessite, no transporte interestadual. Pode ser o transporte de ônibus, barco, balsa, trem, não importa. Esse passe livre dá direito à isenção para o deficiente e para o acompanhante, caso ele necessite. O passe livre não dá direito ao transporte executivo e ao transporte leito. Ele dá direito ao transporte convencional de ônibus e dessas outras formas, trem, enfim. Caso não exista o transporte convencional, então será concedido o direito para o transporte mais básico em qualquer um desses meios de transporte, o trem, o barco, a balsa, enfim. Para ter direito ao passe livre, você precisa comprovar uma baixa renda. Não é para todo deficiente. Esse direito é estendido para os deficientes de baixa renda. O que é interessante é que a baixa renda não é tão baixa assim. Para você ter direito ao passe livre, tem que ter, no máximo, uma renda per capita de um salário mínimo, que dá R$ 998. O que é a renda per capita? Renda per capita é a renda por pessoa dentro da mesma família, dentro do mesmo grupo familiar. Na realidade, não é necessário que ele seja uma família por documento. Vou dar um exemplo. Se numa casa mora papai, mamãe e dois filhinhos, aquele grupo familiar é de quatro pessoas. Vamos imaginar que o pai receba R$ 3 mil e mais ninguém trabalha ali. Então, a gente tem quatro pessoas e a renda familiar deles é de R$ 3 mil. Se a gente pegar R$ 3 mil e dividir por quatro, a gente tem um valor inferior a um salário mínimo. Muito bem. Esse deficiente que mora nessa casa tem direito ao passe livre. Vamos imaginar que em uma outra casa mora o pai, a mãe, o filho e a namorada do filho, por exemplo. Ela entra no grupo familiar? Sim, entra no grupo familiar sem problema nenhum. Não é necessário que exista uma relação oficial de parentesco entre as pessoas, desde que elas vivam embaixo do mesmo teto como uma família. Ok? Então, é muito interessante a gente entender que essa renda para o passe livre é uma renda de até um salário mínimo por pessoa. Diferente da renda do BPC, do benefício do INSS, que é de até um quarto do salário mínimo. Mas a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Então, vamos lá. A pessoa tem uma renda per capita de até um salário mínimo por pessoa, renda mensal por pessoa, naquele grupo familiar de até um salário mínimo, muito bem, você está dentro do perfil do passe livre. E como você faz esse pedido? Muito legal. Ele é todo online. No nosso site, aqui embaixo na descrição, a gente vai colocar o link para que vocês tenham acesso. Você faz o cadastro ali no site do passe livre, que é um site super legal, onde está tudo super explicadinho, assim, é muito difícil alguém ter alguma dúvida ali, porque eles colocaram muito bem detalhado. Você vai fazer o cadastro da pessoa deficiente, tá? O pedido é feito em nome do deficiente, mesmo que ele seja menor. O cadastro é feito em nome do deficiente, é colocado todo o grupo familiar. Então, você precisa colocar o nome e CPF de todas as pessoas que moram naquela casa e a renda. Mesmo que seja uma criança, cadastre o nome, cadastre o CPF e coloque renda zero, ok? Você faz todo esse pedido. Existe um formulário padrão que você baixa pelo próprio site do passe livre. No nosso site, a gente tem também o formulário. Nosso site autismolegal.com.br. Você pode baixar esse formulário e você precisa que esse formulário seja assinado por dois médicos do SUS. Por que isso? Porque esse é um benefício que o governo dá. Então, para evitar qualquer tipo de fraude ou de venda de laudos, enfim, o governo exige que isso seja feito por médicos do SUS. Sendo que um dos médicos tem que ser especialista na deficiência. Então, no nosso caso, que a gente fala especificamente para os autistas, um dos médicos precisa ser um psiquiatra ou um neurologista. Tem que estar assinando esse laudo. Muito importante. O acompanhante, caso o deficiente necessite de um acompanhante, tem o mesmo direito à isenção. Mas tem que estar escrito no laudo que o deficiente necessita de um acompanhante para a viagem, ok? O médico colocando isso vai ser emitido. Então, você vai fazer o upload dos arquivos todos online. Você não precisa levar em lugar nenhum. Você faz tudo pelo site mesmo. E em 30 dias, através do site, você já recebe a carteirinha do passe livre. Com essa carteirinha em mãos, você pode embarcar em qualquer transporte interestadual gratuitamente. Como você faz? Você pega a carteirinha, mas o seu origem, para comprovar que você é você efetivamente, e você vai até o ponto de venda da passagem e apresenta essa carteirinha. Você precisa comparecer até 3 horas antes do embarque. Não necessariamente vai ter ingresso disponível para você no mesmo dia, mas calma que a gente vai ensinar uma coisa que ninguém conta para vocês. Então, você vai chegar lá com a sua carteirinha, com o seu passe livre, vai falar, eu preciso de uma passagem, ou de duas, para quem tem direito ao acompanhante, no ônibus que vai para determinado lugar. Eles podem dizer, ok, a gente tem essa passagem disponível, ou eles podem dizer, olha, a nossa cota, porque eles têm uma cota de duas passagens por ônibus que têm que estar disponíveis para o passe livre. Eles podem responder para você, olha, a nossa cota de passe livre já está ocupada. Então, eles devem oferecer alguma outra data com o mesmo destino, para que você agende a sua viagem. Agora, tem uma coisa muito interessante que ninguém conta e que a gente vai contar para vocês. Se por acaso você quer ainda pegar aquele ônibus, você precisa chegar em determinado lugar, ou você não quer esperar uma semana para remarcar, enfim, espera aí, até o horário que se encerram as vendas das passagens. Pelo seguinte, o Ministério da Infraestrutura deu uma orientação que nenhuma companhia rodoviária tem avisado aos passageiros, que é o seguinte, se na hora que encerrar a venda das passagens houver alguma disponibilidade de assento, esses assentos que estão disponíveis devem ser oferecidos para quem tem o passe livre. Então, vamos imaginar o seguinte, num ônibus de 40 lugares, eles têm que separar duas vagas para quem tem o passe livre. E eles estão vendendo as passagens normal. Você chegou lá, eles falaram, olha, desculpa, a gente já está com as duas passagens ocupadas do passe livre. Você fica aguardando, espera eles encerrarem. Encerraram, só você perguntar para eles ali, vocês têm alguma vaga ainda disponível no ônibus? Ah, temos sim. Ok, então eu quero essa vaga através do meu passe livre. Se por acaso eles negarem essa passagem para você, através do passe livre, o próprio Ministério dá instrução para que a gente entre em contato com a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, através do número 160, só um pouquinho, 166. É o número da NTT. E vocês ligam para lá e relatam o que está acontecendo. E a companhia rodoviária é multada. A empresa de transporte rodoviário é multada pela NTT. Então, acho que essa é uma dica super legal. O pedido do passe livre é muito simples. O site é muito bacana. Tem todos os detalhes. É tudo feito online. E o único trabalho que você vai ter é pegar a assinatura de dois médicos do SUS no seu laudo para que você tenha direito ao passe livre. Mas fora isso, é tudo feito online. Em menos de 30 dias você está com a sua passagem, com a sua passagem não, com o seu cartão do passe livre. E não se esqueçam dessa dica que a gente está dando. Se no horário do embarque, do embarque não, na hora que encerrar as vendas das passagens ainda estiver vaga, assento livre, Esses assentos têm que ser disponibilizados para quem estiver com o passe livre. Caso isso não aconteça, denuncie na hora para a NTT número 166. Nós somos o Autismo Legal. Nós estamos aqui para esclarecer todas as suas dúvidas a respeito dos direitos do autista.